Mais uma vez Eu vim de uma família de caçadores, meus descendentes, guerreiros superiores Belmonte, linhagem eterna, livrando o mundo das forças das trevas Faço parte da hermandade e da luz, livrar o mundo do mal, é o que nos conduz Mas agora diferente, equilíbrio ameaçado, ligação do céu da terra está sendo quebrado Meus senhores das trevas, os mortos não encontram a sua paz eterna Eu preciso acabar com eles para isso mudar, eu não estou aqui por Deus, mas por Mari voltar Ela que foi assassinada de forma brutal, farei isso por ela e trarei a liberdade dos mortos Eu trarei o final A verdade encontrarei, por ela lutarei, posso até morrer Mas a verdade me encontre, Gabriel Belmonte A verdade encontrarei, por ela lutarei, posso até morrer Mas a verdade me encontre, Gabriel Belmonte E eu estou aqui, rendição, eu não vou pedir Darei, o melhor de mim E a profecia, eu irei cumprir Receptar com de Deus, essa é a profecia Com esse poder posso trazer os mortos de volta à vida Vamos Pan, me diga Tenho coração puro de amor ou de ira Todos os seres são igual, metade de luz E metade de mal, eu usei o resultado final Seremos todos pinhões para o caos Eu lutarei com todas as minhas forças Ignorarei a dor Contra os três lordes Provei o meu valor Com a máscara de Deus, assino o meu decreto Darei tudo de mim, pra fazer o que é certo A verdade será descoberta por mim E para isso, eu não vou desistir Vi que estava sendo controlado Era um peão Abandonei a religião E a verdade Coloquei no meu coração A verdade encontrarei Por ela eu voltarei Para a morte, pra você eu sou a fonte O mais forte da linhagem Belmonte A verdade encontrarei Por ela eu voltarei Para a morte, pra você eu sou a fonte O mais forte da linhagem Belmonte Negarver Play Mais uma vez E se você curtiu, se inscreve aí Prometo, tô na quarta Vídeo novo sim Compartilha e curta Pra continuar Meu nome é Negarver Juntos vamos chegar A um K Vídeo novo sim Vídeo novo sim